Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal Mudanças no Facebook. Exatamente isso que vamos falar nesse vídeo após a vinheta. Eu não sei se você acabou percebendo, mas as suas páginas do Facebook com o perfil acabaram ficando um pouco separadamente agora. Antes você clicava simplesmente na sua página e entrava na página na hora quando você queria clicar e entrar na sua página do Facebook. Agora quando você clica na sua página no Facebook, ele pede para te fazer como se fosse um upgrade, um login novo para você logar a sua página. Se você não está entendendo, eu já vou te mostrar aqui na prática como é que está ficando, como é que mudou e mais atualizações também estão chegando no Facebook. E por isso que eu já te convido a se inscrever no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aí no marketing digital, redes sociais e muitas coisas legais aí, tá? Renda extra também. Então, vou lá mostrar na tela para você na prática como que está acontecendo essas mudanças para você entender. E comenta na descrição se o teu Facebook também está assim. Vamos lá. Bom pessoal, vou pegar aqui uma conta como exemplo. E olha só, essa conta de Facebook aqui já tem algumas mudanças, podem ver aqui na lateral que mudou algumas coisas, tá? Mas a mudança que é a mais drástica que fez, que teve mudança aqui no Face, foi aqui. Você clica na página, eu vou clicar aqui numa página aqui, abriu a página. Você pode ver aqui que não aparece a opção para mim criar uma publicação, para eu publicar. Essa aqui está no modelo de ver, olha, curtir, eu posso vir aqui, até vamos curtir, tá? Então, olha só, tem a opção curtir, eu estou como um visitante na página, mas a página está dentro do perfil já como vocês podem ter visto ali que eu entrei. E se eu quiser postar, quiser utilizar ela como um proprietário da página, eu tenho que clicar aqui para mudar agora ela, tá? Ou aqui, ó, aqui já diz, mude para a página, tá? E para executar mais ações. Se você clicar aqui, ele já mostra aqui, ó, para você que você deve mudar aqui em cima, ó. Então, o que você vai fazer para você conseguir fazer suas publicações na página agora? Você tem que clicar aqui, ó, em todos, você tem que clicar aqui em todos e escolher a página específica que você deseja fazer a publicação. Olha só, se eu clicar agora aqui, ele vai abrir a página do qual eu quero trabalhar com ela no momento. Muito bem, abriu a página, já diz aqui, agora você está usando o perfil tal, né, com a página tal. Aparece tudo aqui para mim utilizar, né, como proprietário da página e podem ver que aparece para o gerenciar, editar e já volta a aparecer aqui para publicações de vídeo, ao vivo, postar fotos, receber mensagem. Aparece tudo como se fosse, como se fosse não, como o administrador mesmo da página para utilizar, tá? Então, teve essa mudança aqui que eu queria passar para vocês, que você pode agora aqui acompanhar todos os perfis, ficam todos aqui agora, ó. Para trocar contas, você vem aqui, ó, escolhe as contas que você tem no Facebook e para você trocar os perfis, você simplesmente clica em trocar perfil aqui, ó. E para voltar para o teu perfil, para voltar no perfil e sair da página, tem essa bolinha aqui, ó, que ela fica mostrando aqui, ó. Você tem que clicar aqui, então, para ele voltar, ó. Se eu clicar lá de novo, ele vai voltar para o perfil pessoal. Muito bem, como vocês podem ver, já mudou o perfil pessoal. Então, é essas as mudanças que aconteceram aqui no perfil, na rede social. Muito bem, pessoal, então era isso que eu queria passar. Essa mudança, se você sabia, já comenta na descrição que o teu Facebook, como que está, já está assim, já mudou para você, já atualizou esse sistema? Comenta aí, participe. Logo mais eu volto, então, com mais dicas, informações e novos vídeos. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.